Música Nós estamos aqui no 14º Festival Afro-Brasileiro na cidade de Canção onde acontece aqui na Vila Olímpica e já na primeira noite da abertura oficial teve a premiação para o professor doutor Maurício Domingos criou a comissão antirracial da OAB, a primeira comissão e dali você começou a trabalhar mais dentro das comunidades africanas conta um pouquinho esse currículo para nós É um prazer estar aqui falando com vocês eu saio da faculdade de Direito, integro a OAB e percebi que na OAB faltava essa comissão, essa comunicação com a igualdade racial e como era o meu lugar de trabalho pensei em fazer algo ali e a gente criou junto com a presidente da OAB de Maringá naquela época a primeira comissão de igualdade racial da Ordem dos Advogados do Brasil aqui da subseção de Maringá Posteriormente, essa comissão me deu uma cadeira no Conselho Municipal e dentro do trabalho do Conselho Municipal a gente acabou também assumindo a presidência do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial onde pensa tanto a Comissão de Igualdade Racial da OAB mas o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial pensa políticas públicas voltadas à população negra de toda a sociedade, mas principalmente aqui de Maringá e região E tudo isso é um trabalho novo, porque você fala da presidente da OAB é que foi antes dessa última eleição, então é tudo muito recente É, a primeira comissão de igualdade da OAB começou na gestão passada, a primeira da história então nos deixa muito orgulhoso de estar nessa conquista foi com a presidente Ana Paula Pelajá Bandeira hoje é o presidente Éder Fabílio Rosa que também mantém a comissão, hoje a comissão está atuante e são formas da sociedade civil organizada estar atuando também junto ao poder público para essas políticas públicas E receber esse prêmio nessa noite hoje, o que significou para você? Ah, é uma honra muito grande, né? Às vezes a gente fica até assim, achando que é imerecido porque hoje é um momento histórico aqui em Maringá que é a união de todas as casas da religião de matriz africana e estar perto de tantas pessoas importantes para o movimento negro de Maringá e receber uma premiação nesse dia é uma honra muito grande levo isso para o meu currículo, para a minha vida e como eu disse lá, é um recado para continuar no movimento continuar lutando, não apenas algo que eu já fiz mas e sim para continuar fazendo Professor, é também uma grande responsabilidade, né? Assim, todos os dias o senhor está em contato com tantas coisas dentro do âmbito público inclusive dentro da Universidade Estadual de Maringá Eu fui aluno da Universidade Estadual de Maringá hoje eu sou professor da Uningá mas ainda tenho muito contato dentro da Universidade e é sim, é uma responsabilidade muito grande a gente lida com uma população que está sempre sofrendo violência de ódio está sofrendo muitas outras questões estruturais do próprio Estado então a luta por isso é conquistando caminho, conquistando espaço sempre a responsabilidade sempre vai ser grande mas a luta, ela se faz pela minha própria sobrevivência então eu estou lutando como homem negro para a minha própria sobrevivência também A gente às vezes tem a impressão também, né? que as discriminações, elas se perpetuam até mesmo como uma forma, né? de também marginalizar o negro, o pobre, o índio ou seja, todos aqueles que são secularmente marginalizados, né? o que está acontecendo no Brasil e particularmente na nossa região que a gente pode ter esperança de uma mudança Sim, exatamente a gente busca, pela história do Brasil sempre é uma população que está marginalizada, discriminada hoje pelo IBGE nós temos 54% da população negra e nós não vemos, nós não vimos essa população em cargos de poder, por exemplo, né? a nós, ao que compete é tensionar sempre a política tensionar sempre a política, tensionar sempre os cargos de poder para ir buscando o nosso espaço a gente só vai ter um país desenvolvido quando nós não tivermos mais racismo então a luta contra o racismo é uma luta de negros, de brancos é uma luta da população brasileira como um todo da sociedade brasileira como um todo é uma luta de todos nós muito sucesso, professor obrigado, viu? Eu que agradeço com o doutor Maurício, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com Amor Amor Amor